Notícia de certa forma bem animadora para os fãs mais hardcore de Assassin's Creed. E eu digo hardcore, galera, porque eu sei que muitos não se importam com a lore da saga, com o dia moderno em específico, né, e acabam jogando o game mais pelo que acontece no passado e tal. Detalhe, né, se você tá nesse segundo grupo, não é culpa sua, porque o dia moderno, né, ele se tornou algo ruim por culpa da própria Ubisoft, então eles têm parte no fator você não se interessar pelo dia moderno. No entanto, galera, segundo uma declaração feita pelo produtor executivo da série, o Marcos Alec Coté, em uma palestra recente que ele deu, a Ubisoft entende e confessa que o dia moderno ficou muito aquém do esperado depois da morte do Desmond lá em Assassin's Creed 3, e que de lá pra cá não conseguiram encontrar uma base a ponto do dia moderno, mas se pareceu uma parte secundária e sem importância dentro do enredo nos jogos, né, sem interesse e tal, e os jogadores acabam não tendo empatia mesmo pelo negócio. Segundo ele, as coisas vão mudar daqui pra frente, e o dia moderno vai ser tão importante quanto a história do passado, porque ela vai servir de equilíbrio pra com a história contada e abordar temas mais profundos do que simplesmente correr atrás de artefatos da primeira civilização. Vamos ser sinceros aqui, né, que ultimamente, por conta de tantas polêmicas, né, algumas com sentido e outras nem tanto, muito do que é falado pela Ubisoft não tem lá o seu crédito pra com os jogadores, mas se de fato isso aqui for uma verdade, eu sinto mesmo que possamos ter uma luz no fim do túnel agora. Esse é o assunto do vídeo de hoje, e se você quer todos os detalhes, como também as minhas opiniões, fica comigo até o final, beleza? Aliás, já prepara pra tecer suas opiniões também nos comentários, porque eu quero muito saber de verdade o que você pensa a respeito desse assunto que nós vamos abordar. Se possível, deixa o seu like agora já no início, e se você estiver vendo o botão Hypar aí, né, se ele estiver aparecendo pra você, dê aquele apoio, tá? Pode parecer algo bobo pra você, mas, galera, acredite, isso ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, combinado? Bora lá, então. No site do GameVision, isso aqui, na verdade, foi comentado em trocentos lugares, tá? No caso aqui, eu tô escolhendo o site do GameVision, mas, enfim. A notícia é o seguinte, Ubisoft promete que partes modernas de Assassin's Creed serão melhores, né, de Assassin's Creed Shadows em específico, né, daqui pra frente. A empresa admite que após Desmond, a história moderna se tornou previsível e repetitiva. Um dos aspectos mais divisivos na história de Assassin's Creed, especialmente nos seus mais recentes títulos, são os segmentos do dia moderno. Muitos jogadores consideram que eles atrapalham a narrativa ou que são maçantes. Comentando sobre o assunto, Marques Alex Coté, o produtor executivo da franquia, afirma que com Assassin's Creed Shadows, a equipe vai iniciar a terceira fase da franquia, a qual voltará a dar foco nos dias modernos. Amém. No entanto, dessa vez, será feita pra aprimorar a história do passado e não atrapalhar. Abre aspas. Vamos colocar a história de volta no centro da experiência do jogador. A narrativa moderna vai servir pra aprimorar, em vez de ofuscar a jornada histórica, ao traçar um constante significativo entre o passado e o presente. E é verdade, né? Tipo, eu ouço o comentário de muitas pessoas, né? Sobre estar jogando o game, aí ir pro dia moderno e aquilo quebrar toda a imersão, todo o tesão que ele tá sentindo ali ao jogar o game, que fica amassante, que não sei o quê. Bom, pelo que eu tô entendendo, a ideia aqui é não fazer com que esse sentimento chegue até o jogador, né? Algo como acontecia, pelo menos na minha opinião, ao jogar, sei lá, mano, Assassin's Creed 3, Assassin's Creed Revelation, Assassin's Creed, sabe? Quando você entrava com o Desmond e tinha experiências pra poder viver ali, né? Ligando com o que tá acontecendo com o passado. Então, isso era interessante, mas depois a gente não teve mais esse tipo de conexão tão aprofundada, né? Bom, vamos lá. O objetivo é restaurar o equilíbrio que já foi a marca registrada da franquia e ajudar as pessoas a sentirem essa vertigem da história. O enredo moderno vai explorar temas mais profundos de memória, identidade e autonomia, como o passado molda quem somos e como controlar esse passado pode impactar nosso futuro. Esses temas vão nos permitir refletir sobre questões contemporâneas, liberdade, né, os assassinos, versus controle, os templários, o poder do conhecimento e a tensão entre individualidade e conformidade, tudo através das lentes da história. Embora eu não queira revelar muito, estamos animados pra ver como essa transformação vai se desenrolar. A base pra essa nova direção vai tomar forma com o Assassin's Creed Shadows, que vai estabelecer a base pra essa evolução narrativa que vai crescer nos próximos anos. Para o produtor, o problema dos últimos jogos era que, desde a morte do Desmond, as partes, nos dias atuais, haviam tornado a batalha entre assassinos e templários algo muito previsível e repetitivo, que é o que ele diz, né, o lance só de ficar ali buscando os artefatos. Então, pelo que eu tô entendendo, né, eles querem não manter só esse lance de buscar artefato. A questão assassinos e templários vai muito mais que isso, né, que é o lance que eles falaram ali, liberdade versus controle. Eu não sei como eles vão abordar isso, mas tenha minha atenção agora. Bom, terminar o arco do Desmond foi uma decisão difícil e, depois disso, o enredo moderno lutou pra encontrar uma base. O foco contínuo em personagens caçando artefatos isos tornou a narrativa mais previsível e reduziu o conflito entre os templários e os assassinos a uma busca direta pelo controle, né, vamos ser honestos, em relíquias mágicas. E é isso mesmo, né? Tudo que nós vimos, pelo menos até agora, ou a grande parte, né, se resume a... Eu tenho que pegar aquela peça do Éden primeiro pra que o templário não pegue e use a... né, pra controlar as pessoas, né? Eu tenho que ter o controle sobre ela antes disso, escondê-la, quebrá-la, não sei, fazer qualquer coisa, pra que eles não peguem primeiro. Então, ficou só nessa... nessa caça ao tesouro, né, nesse pega-pega. Bom, essa busca desviou o foco do que sempre esteve no cerne da franquia, explorar a história, a nossa história. À medida que essa abordagem se tornou repetitiva, tanto jogadores quanto críticos sentiram que o enredo moderno havia se tornado uma preocupação secundária, mais uma missão secundária, né, em vez de uma parte integral da experiência geral. Além disso, a complexibilidade composta de 15 anos de lore construída nesse enredo paralelo criou uma carga cognitiva que tornou a franquia difícil de abordar para os novatos. Ou seja, eles estão dizendo que cresceu tanto, que foram colocadas tantas coisas lá, que ficou tão complexo, que as pessoas que estão chegando agora não estão entendendo como que o negócio funciona. Talvez... Sabe quando vocês falam, às vezes, no comentário coisas do tipo, ah, tinha que rebutar a saga. Cara, Assassin's Creed não precisa rebutar. Mas se fizer o que aparentemente eu estou sentindo que eles vão fazer, que é começar uma nova história, só que com uma maneira de contar diferente, uma maneira de interagir diferente, a ponto de explicar o que está acontecendo de maneira clara, mas fazer com que quem está chegando agora não precise de fato de toda a carga desses 15 anos, talvez funcione. E não precisa rebutar a saga. É só começar, da maneira correta, uma nova fase dentro do dia moderno. Posso estar completamente enganado, mas me parece que é isso que está rolando aqui. E se for bem feito, tudo bem. Vamos ver, né? Bom, se não for isso, ferrou de vez, né? Ai, ai, ai. Fã de Assassin's Creed sofre. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu gostaria de falar a respeito disso é que nós temos, então, uma confirmação de que teremos, sim, o dia moderno em Assassin's Creed Shadows, algo que até então estava meio nublado, já que a gente não teve nenhuma abordagem sobre isso, sobre como isso seria feito dentro do jogo e se teríamos ou não, enfim. Há algum tempo, nós vimos o rumor de que a Ubisoft queria remover o dia moderno dos jogos futuros, adicionando eles na plataforma Anibus Hub, o antigo Assassin's Creed Infinity. Mas isso vai completamente contra o que o produtor executivo está falando agora. Para mim, lendo o que ele disse, está claro que o dia moderno vai continuar fazendo parte do core da parada toda nos títulos futuros, nos jogos, e que, inclusive, iniciando essa nova saga a partir do Assassin's Creed Shadows. Se existe a preocupação de fazer com que o dia moderno não se pareça a uma missão secundária dentro do jogo, para mim, é uma confirmação de que não será desconectado da história do passado, como dizia aqueles rumores. Ou pode até ser verdade aqueles rumores, mas daí viram a negatividade vinda do público que resolveram mudar, não sei. Obviamente, ele não deixou claro se os conteúdos do dia moderno poderão ou não ser adicionados ao Hub. E, na minha opinião, se o Anibus Hub realmente continuar nos planos da empresa, eu acho, sim, que nós teremos de tudo ali um pouco, sabe? Inclusive, trechos do dia moderno. Todavia, eu penso que como capítulos extra e não como algo desligado dos games para serem obrigatoriamente adicionados só no Hub. Depois de tudo isso que o produtor comentou, eu não consigo pensar que eles possam fazer isso. Posso estar enganado? Podem mudar de ideia futuramente? Pode dar tudo errado? É claro que pode. Eu já fui muito mais otimista, mas hoje em dia eu estou mais na pegada do estou pagando para ver e quando ver, talvez nem acredite de tão bom que isso pareça ser. Então, por hora, o que eu penso disso tudo é que se realmente for como esse cara está falando, o dia moderno tende a ser, mais uma vez, algo central dentro dos jogos. Importante, né? E torço demais para que seja gostoso de ver também, né? Algo que seja jogável como era na saga Desmond, trazendo mais empatia para o negócio. Manja, depois do final de Valhalla, galera, como eu disse e já várias vezes aqui, repito, para mim, o dia moderno se tornou tão importante quanto na época do Desmond porque nós temos agora, sem spoiler, né? O que nunca vimos na saga inteira até então e eles têm a faca e o queijo na mão para fazer história, mas se vão mesmo, a gente não sabe. Como eles disseram que vão começar, em Shadows, uma nova fase dentro da franquia Assassin's Creed, né? Se tratando aí do dia moderno, talvez até tenhamos mesmo aí o que nós vimos nos rumores ano passado, né? onde vazou informações de que o dia moderno seria jogado para o futuro lá para 2099. Vocês se lembram disso aí? O que corroborava com essa questão foi aquele final cortado do Mirage onde a gente vê pessoas que, pelos seus diálogos ali, claramente, estão há muitos anos à frente do que nós vemos no final de Valhalla. Se isso for verdade, minha maior preocupação agora é saber o que eles vão fazer com o Bassin, que de longe é hoje o personagem mais importante da franquia, com um background riquíssimo e com uma importância, cara, estratosférica dentro da história que está sendo contada. Meu maior medo é fazerem com ele algo como o que fizeram com a Juno e isso, para mim, seria imperdoável. Por ora, eu estou devagando, né? Aqui e tal com vocês mediante as informações que nós temos oficiais e não oficiais. Mas, sei lá, tudo pode acontecer, né? Vocês me conhecem e sabem que eu vivo torcendo para o bem da saga, mas eu não vou mentir para vocês que eu temo quanto ao Bassin em específico. Fora isso, se souberem manter o personagem no centro da parada, adicionarem tantos outros personagens importantes, como também cumprir com essa promessa de trazer importância, né, dentro do dia moderno nos games e tal, possivelmente vai ser muito bonito de se ver. É uma luz no final do túnel? Bom, galera, se eles cumprirem, né, com o comentado, sim, definitivamente para nós que gostamos e nos importamos com a lore da franquia, é sim uma luz, é uma boa notícia. Certeza, né, de que vai dar certo e que vai ser tão bom quanto parece, a gente só vai ter quando jogarmos, né, os games futuros da franquia e entendermos mais sobre essa tal nova fase que, segundo ele, vai seguir por alguns anos, né? Mas me diz aí, o que você pensa de tudo isso? É positivo para você? Não é positivo? O que você acha? Eu confesso para vocês que, para mim, pintou uma luzinha, tá? Vamos ver, né, se essa luz de esperança se mantém e, obviamente, qualquer novidade a gente vai trazendo para vocês, beleza? Vou ficando por aqui, beijo no coração, não esqueça do like, do botão hypear e do seu comentário também a respeito. Valeu, galera, até mais, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.